Final de semana de adrenalina no autódromo Ayrton Senna, mas ó, foi adrenalina mais do que o esperado. Olha o momento aí, enche a tela. Um carro vem arrancando ali, ó, uma saveira disputando com o Fusquinha, de repente ela pega fogo. E uma parte do carro, gente, o capô acabou voando. Olha de novo aí, ó. O carro vem com tudo e voa o capô. Me dá aquela outra imagem, por favor, que mostra... Ó, as pessoas estão assistindo aí, né? De repente o carro vai passar pegando fogo e perceba só, o capô passa muito perto da cabeça das pessoas. Muito perto. De novo, ó. O momento aí que o carro passa com tudo, ele começa a pegar fogo e o capô voa. Olha como ele passa perto. Esse homem que tá aqui, ó, com essa camiseta preta e bermudas aí. Deus do céu. E tem outro ângulo, tá? Tem uma câmera dentro do carro. E aí a gente percebe, né, a perícia do motorista, que já era, é o motorista do Mato Grosso, especialista nesse tipo de manobra, especialista em arrancada. E ele, no momento que o carro pega fogo, ele tem a calma e a tranquilidade de frear, de desligar o carro e sai sem maiores ferimentos. A nossa equipe preparou a reportagem 73 em chapéu lá. O vídeo mostra o momento em que os carros estão preparados para a prova. Eles arrancam em alta velocidade. E, de repente... Veja de novo, o momento em que o carro explode e pega fogo. Agora repare por este outro ângulo. No momento em que o motor explode, o capô é lançado em direção ao público. Por muito pouco, as pessoas não são atingidas. No vídeo de dentro do carro, a cena é ainda mais impressionante. Em câmera lenta, dá para perceber como as chamas invadem o veículo. E o motorista fica em meio à fumaça. Ele desce e corre para conter o fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mesmo assim, uma reunião foi convocada para esta segunda-feira entre os organizadores para se discutir melhorias na estrutura e na segurança do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Para o organizador do evento, o incidente do capô ter voado em direção ao público foi uma fatalidade, já que em 19 anos produzindo este tipo de prova, nunca havia acontecido. É fatalidade porque é um evento automotivo, né? Então, todo esporte tem o seu risco. E em mais de 19 anos que eu faço este tipo de evento, foi a primeira vez que eu vi acontecer isso. Um evento meu que eu organizo, né? De um capô, de um motor explodir, o capô voar para cima, do jeito que foi. Mas graças a Deus não atingiu ninguém, né? E ocorreu tudo bem, o piloto nada sofreu, desceu do carro, de boa, tranquilo. Os nossos bombeiros chegaram, fizeram a contenção. Segundo o presidente da Federação de Esportes de Londrina, a documentação do evento estava em dia. E seguiu todo um cronograma de montagem de estrutura para as provas de arrancada. Antes de acontecer o evento, eles mandam para a gente a solicitação. A gente apresenta para eles o checklist de segurança, de atendimento médico, de todas as necessidades que o bombeiro exige, né? E eles atenderam a gente antecipadamente. Até quando eu soube do incidente, eu já estava meio tranquilo, porque a gente sabe das melhorias. Inclusive, que a associação que faz gestão do autódromo fez lá dentro. Está muito mais adaptado para qualquer tipo de prova, né? Apesar do acidente não deixar ninguém ferido, o risco foi grande. Por isso, a associação que cuida do autódromo, em parceria com a Federação de Esportes de Londrina, já pensa em uma estrutura diferente para os próximos eventos. Existe já, a partir do momento da nossa entrada, da nossa administração, uma busca de uma modernização dele para que possa atender a todos. Então, a cada evento que a gente vai recebendo de novidades, a gente está criando um projeto específico para cada, para que cada vez mais traga segurança para a própria situação do evento, dos promotores, de toda a parte estrutural, para que, consequentemente, se torne e continue sendo um dos melhores autódromos do Brasil. Tá aí, nesse caso, eu disse aqui, eu acho que tem que se pensar no que é que pode ser feito ali naquela lateral, tá? Porque no momento que voou o capô do carro, por pouco ele não atingiu as pessoas ali. Não sei se é colocação de uma grade, não sei se impedir que as pessoas fiquem nesse ponto. Enche a tela, Diagão. Porque aí era o risco maior, tá? No momento aí que passou o carro... Enche a tela para mim, Diego, por favor. De novo a imagem, Alisson. Olha o momento aí, ó. Em que o carro vem com tudo, as pessoas estão olhando, e quando ele passa pegando fogo, ó, o capô voou. Com a velocidade que ele estava, um capô desse, lata. Não é um capô especial, não. Esse carro não é modificado. O motor, sim, mas a estrutura dele é igual à dos outros carros, tá? Então, realmente, muita sorte em não ter ferido ninguém, 7 e 7.